Música Internalta amigo, estamos na 50ª edição da Feira Internacional de Calçados e Acessórios de Couros. É o Portal Mercado e Feiras mais uma vez trabalhando para você e por você. Vamos mostrar os mais de 220 expositores que aqui estão trazendo cores, tecnologia, tendências, tudo, tudo, tudo para você ficar ainda mais feliz. O Portal Mercado e Feiras não deixa por menos, trabalha sempre para você. Eu quero convidá-lo e convidá-la. Vamos visitar todos os estantes a partir de agora. Com a imagem de Rafael Rezende, Léo Fernandes para o Portal Mercado e Feiras, sempre com você. Música 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 Música